Por viver em uma capital, uma cidade grande, nós reconhecemos que a comunidade de pessoas inseridas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua é uma comunidade muito grande que tem se expandido ainda mais agora em tempos de pandemia. Nós temos um rio que cruza toda a cidade de Curitiba e antigamente nós escutávamos histórias de pessoas que tomavam banho nesse rio e nós sabemos que é um recurso natural que nós poderíamos utilizar para conectar com esse problema de insegurança alimentar. Eu sou o Hudson, da cidade de Curitiba, Paraná, e nós estamos no projeto Desintoxicação. Hortas que salvam, águas que transformam. Eu cresci em uma ONG aqui na minha própria comunidade e aos meus 15 anos de idade eu decidi me tornar um professor voluntário. Nós tivemos um aluno em específico que o nome dele era Lucas e na época ele tinha aproximadamente 9 anos. E ele era o tipo de aluno que dava dor de cabeça para os professores. Nós descobrimos que o Lucas já tinha passado por duas famílias adotivas e que ele sofria de insegurança alimentar dentro da própria casa. Lucas foi meu principal propósito e foi minha principal fonte de inspiração para reunir outras pessoas que também estavam comigo na ONG e na escola outros jovens que também têm dessa sede de transformar. O projeto Desintoxicação tem o propósito de combater a insegurança alimentar e assistir as pessoas em situações mais vulneráveis em comunidades não assistidas. Nós criamos um sistema de filtragem utilizando recursos naturais para filtrar a água, que é outro recurso natural que nós temos em nossa comunidade, e utilizar dessa água para a criação de hortas comunitárias. Nós fomos convidados para participar de uma feira de ciências na Fiocruz e primeiro nós decidimos avaliar o nível de toxicidade da água do rio e nós nos encontrávamos diariamente para fazer todo o processo de ensaios biológicos. Então nós fomos atrás de materiais para a realização do nosso projeto que nós conseguimos com uma bióloga da própria Fiocruz. Nós limpamos o laboratório da nossa escola, que era algo que estava desativado. Ter um incentivo à ciência em uma escola pública é muito interessante. E o trabalho em grupo é essencial porque a diversidade das pessoas traz uma riqueza para o nosso trabalho incrível. Eu envolvi a minha avó para me auxiliar nesse processo, então antes eu não sabia nem como plantar algo ou como cultivar. Aí quando ele vinha aqui a plantinha já estava grandinha, ele ficou todo feliz, porque conseguiu fazer germinar a sementinha com a água do rio, que sem filtrar ela não serve para nada. Nós iniciamos um projeto de distribuição de sopas para as pessoas que estavam em situação de rua. O intuito era utilizar dos vegetais da nossa própria horta para distribuir, sabe? Só que por conta da pandemia que veio em 2020, nós tivemos que encontrar outros meios, porque nós sabíamos que o momento estava mais vulnerável e que nós precisávamos de alguma maneira chegar nessas pessoas e combater esse problema social. A insegurança alimentar é uma realidade e muito mais do que uma realidade, é uma urgência ser combatida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri